Do Recife, prazer, tchau, tchau A gente vai fazendo o orçamento de tudo que a gente tá comprando aqui no celular Pra saber quanto a gente tá gastando, quanto a gente tem livre de dinheiro pra pagar Aí a nossa computadora já tá dando R$288,34 Só falta agora as coisas supérfluas, as bicheirinhas E nosso limite pra gasto, né, é de R$300 Vejo meu esposo, pra colocar isso no carrinho Eu acho que tá na sessão dos Jôs, pipoca essas coisas Tá, vou lá, agora Em busca do NEM, perdido E desculpa, gostei desse vlog, mas menina, eu fui ao shopping com meu esposo E acabei de chegar Se vocês ouviram alguma zoada de fundo, é o Zeus Então, bora lá, que eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei hoje Nas duas lojinhas que eu fui, que foi a Marisa e a C.A. Eu não gravei a feira, porque eu já fui arrumando tudo dentro do armário Então não tinha nem como gravar, mas amanhã pra vocês Eu gravo lá dentro do armário, tudo que tem dentro do armário, sabe? Que eu comprei e que tinha sobrado do mês passado E bora lá, eu comprei nas lojas C.A. Eu comprei uma blusa Que eu achei muito bonita a estampa dela Que é essa daqui, dos Simpsons E ela custou R$19,99 Tá com piquita vermelha Deus, para de chorar, filho Na C.A. também eu comprei Caio Essas meses, porque, tipo, eu tô precisando muito de meia Eu acho que toda vez que eu for, assim, em Israel E tiver um local que tenha meia baratinha, assim, eu vou comprar Porque eu tô sem meia E eu já tô querendo jogar as meia, tal, tal E eu comprei essa Ela foi R$9,99 E ela é de pinguim Ó, pinguinzinho Aí vem uma cinza básica, sem nenhum nada E tem essa aqui, que é uma azulzinha Com esses brilhinhos bem bonitinhos E na C.A. foi isso Na Marisa Eu comprei só um casaco Que eu já ganhei pra revivir os dias demorados Até separar a minha regola calada no chão Foi esse casaco aqui Cheio de bolinhas, assim, bem bonitinho E ele é todo fofuxo aqui no braço Tipo, fica um balãozinho, sabe? Bem bonitinho E ele custou R$65,00 R$69,95 Ele é muito lindo, meninas Eu queria mostrar pra vocês Fazer vídeos de comprinhas Tipo, eu comprei essa blusa também Aqui, ó, que eu não mostrei pra vocês Que é do Mickey Fiquei, bem bonitinha Comprei ela Ela foi R$12,00 Tipo assim, eu queria mostrar Esse vídeo de comprinhas pra vocês Mas, tipo, se eu for mostrar Meu filho, tá tudo espalhado aqui pela casa Então não tem nem como mostrar Eu comprei muita coisa esse mês Meninas, eu vou mostrar os eus Brincando com o cachorrinho deles Peraí Aí o povo acha que é mentira Quando ele fica assim Brincando dentro da caminha dele Com o coelhinho dele Olha Meu Deus do céu, mamãe Já já ele dorme E R$3,99 R$4,00 É um sapinho Eu vou tirar o pino Porque ele tá com medo, ó Deixa eu mostrar pra vocês Ele tá com medo da zoadinha, ó Ele fica com medo da zoadinha Aí eu vou tirar esse pininho E vou deixar sem pininho Pra ele não Não sofrer tanto com a zoadinha Sabe? Ó Agora não tem mais geladinha, não Toma, mamãe Ele sabe E comprei também um porta-retrato Que também foi R$3,99 Com o nome Te Amo Que eu vou colocar alguma foto lá na minha No meu rack Que é xuri portas-retratos E comprei também Um porta-guardanapos Por Rose Gold Que eu vou botar umas portas lá Meus guardanapos lá em casa E aqui Isso tudo eu comprei numa lojinha De mundo da bijuterias Alguma coisa Bijuterias modas Tudo lá tem um preço único De R$2,99 E R$4,99 Algumas coisas são variadas Mas geralmente é esse preço Aqui são as coisas que eu comprei No mundo das utilidades Tem muita coisa Porque Você tá falando Sabe, né? Eu comprei essa bandeirinha aqui Toda rosa Bonitinha Pra botar o café lá em cima da mesa E tudo que eu vou mostrar E tudo que eu vou mostrar pra vocês Foram R$3,50 O que não foi R$3,50 Eu vou falando pra vocês Comprei uma forma pra pudim Porque a minha tinha Desgraçado Quebrado Comprei um ralador Porque o meu era Aqui no anual E sujava a casa toda Esse eu acho mais prático Comprei um descanso de panela Minha mãe falando com Deus Tá, minha mãe? Comprei um balde rosa Esse balde aqui é da marca Não tem dizendo É Euribel E é um balde rosa normal E Com muitas utilidades Sendo que Na parte de Só utilidades mesmo Que não é preço único Eu comprei um Porta controle E ele foi R$7,99 É Da marca Organizador Multiuso E eu comprei na cor preta E foi isso Lá no mundo das utilidades Já agora na PH Eu comprei dois Difusor Porque lá em casa tem um cheiro Quando fica muito preguinado Aí fica aquele cheiro De De mofo Aí eu comprei um pra banheiro Que foi esse aqui Que é Tônico Tropical As aroma Difusor Só no seu cheiro dele Esse aqui é um Antúrio E esse aqui é o outro Que eu comprei Que eu comprei diferente Comprei o Antúrio Comprei o Frutas Tropicais Que é um rosinha Bem cheiroso Os dois E cada um Foi R$7,99 R$8,00 E eu comprei Coisa pra mim também Comprei tudo misturado Comprei coisa pra casa Coisa pra mim E eu vou mostrando pra vocês Comprei esse tapetinho rosa Aqui pro banheiro E ele foi R$10,00 Na PH Atacadão Paraíba R$10,00 Que ele foi R$10,00 E eu comprei ele só pra Porque é bom Tentar pra pintar E No Atacadão Boa Vista Pra finalizar Eu comprei Esse aqui Que ele é um Porta esponja Com Porta detergente Aí eu derramo aqui O detergente E aperto aqui Ele é de encaixe Meninas Com dispensa Ele é de 1 litro E você coloca a esponja aqui Acho ele muito bonito E é rosa, né? Por isso que eu comprei E eu queria mudar Um pouquinho Minha pia Só falta comprar O rodinho rosa E agora Pra mim Eu comprei duas coisas Esse batom aqui Que é um gloss labial Eu comprei Ele lá na Mais Amor E ele foi R$6,00 Eu tava precisando de um gloss Porque eu não tinha nenhum Eu comprei esse rosinha aqui Ele é da Ruby Rose E a referência dele É o 066 Deixa eu abrir Pra mostrar pra vocês Como a cor é bonita Desadera pra embalagem Como é que abre esse negócio? Já abriu Olha, meninas Ele é tipo um rosinha Sabe? Fica bem lindo na boca E na Budas Cosmetics Eu comprei Uma água micelada Ruby Rose Eu comprei essa maiorzinha De 200ml Ela foi Se eu não me engano R$16,00 Porque eu não peguei a nota Porque tava lá no ponto de ônibus E comprei essa esponjinha Porque eu queria testar Pra ver se ela incha Que foi R$6,60 Deixa eu ver se ela vem com o preço Não, a água micelada não tá com o preço E essa daqui É da marca Esponjas pra maquiagem Não tá dizendo a marca Mas assim, eu achei ela legal Porque ela tem esse detalhinho aqui Que é ótimo pra aplicar a base Vamos fazer o teste comigo Pra ver se ela incha Vamos ao teste Meninas, ela incha Sim Esse caldo é um produto Que tem dentro dela Aí quando você Lava ela Faz esse caldo branco Mas ela incha Aí eu vou usar muito Pra ser esponja Maravilhosa ela, viu? Olha o tamanho que ela ficou Maravilhosa E bem fofinha Pra dar mais Nem precisa falar que eu amei a esponjinha Ela vai ser ótima pra aplicar a base Aqui dos lados Aqui nos cantos Aqui, ó Porque ela se encaixa muito bem No formato dos olhos E ela incha Que é a melhor parte Quando a esponja incha Quer dizer que a esponja é E se você é novo por aqui Eu lhe convido a se inscrever Aqui no meu canal Me seguir lá no Instagram Que é Arroba Medusa da Rani Tá? E vai estar aqui a fotinho E compartilhar o vídeo Com amigos e amigas Do universo E é isso Meus amores Comentem aqui O que vocês acharam do vídeo E eu estou brisando Hoje Eu quero tomar um banho Trocar de roupa E dormir Que eu estou acabada Porque quando eu cheguei Do mercado Lá do ar Eu já fui Fui arrumando a casa Nem mostro pra vocês Arrumando a casa Porque foi tão corrido Eu já estou brigando com a bolinha Foi tão corrido Mas Espero muito que vocês tenham gostado O próximo vídeo Se vocês baterem a meta de like Aqui nesse vídeo De 30 likes Eu vou fazer o topo Pela minha casa Então aí é com vocês Joguei Tenho que pegar, viu? Tchau Beijo e até o próximo vídeo Fui!